Hoje o Café da Manhã com o Pastor Genevaldo Bertuni, Pastor e Escritor. Participando com a alegria do Café da Manhã do meu amigo Pastor Cleverson Duval, eu quero trazer para você, nesta manhã, o Salmo de Número 68, 19. Então, bendito seja o Senhor, Deus nosso Salvador, que cada dia suporta as nossas cargas. A versão King James, atualizada, diz, nos dá força para levar as nossas cargas. Querido, se há algo que nós podemos realmente contar, é com as misericórdias do Senhor, segundo Jeremias, se renovam cada manhã. O apóstolo Pedro diz que devemos lançar sobre ele todos os nossos fardos, as nossas ansiedades, porque ele quer cuidar de nós. Pedro, escrevendo, disse que ele quer cuidar de nós. Pois bem, nesta manhã, quero deixar com você esse Salmo que, mais uma vez, nos lembra que o nosso Deus tem alegria em ajudar cada um de nós, você, a carregar os seus fardos. Você não está sozinho. Deus te abençoe. Um dia abençoado.